Na rua Monsenhor Siqueira Em 100 metros, vire à direita na rua Antônio Guilete Vire à direita na rua Antônio Guilete e depois vire à esquerda na rua Alagoas Vire à esquerda na rua Alagoas e depois vire à esquerda na avenida Fábio Barreto Vire à esquerda na avenida Fábio Barreto Vire à esquerda na rua Alagoas e depois vire à esquerda na rua Alagoas Vire à direita na avenida Jerônimo Gonçalves Vire à esquerda na rua Alagoas Vire à direita na avenida Jerônimo Gonçalves Em 500 metros, vire à direita Vire à esquerda na rua Alagoas Vire à direita e depois seu destino estará à direita Seu destino está à direita Vire à direita Vire à esquerda na rua Alagoas Vire à direita Vire à esquerda na rua Alagoas Vire à direita Vire à esquerda na rua Alagoas Vire à esquerda na rua Alagoas Vire à esquerda na rua Alagoas Vire à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita Vire à esquerda na rua Alagoas Vire à esquerda na rua Alagoas Vire à esquerda na rua Alagoas